Olá, amigos e minhas que não são bem-vindos ao meu canal. Minha garganta tá meio ruim, gente, porque a gente pegou chuva ontem. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Ontem, depois que a gente comeu açaí lá, eu vi se tava chovendo, depois que a chuva engrossou. Eu achei que ia ficar o resto do dia, dos dias aqui chovendo. No caso, hoje é o último dia, né? Mas não, tá sol. Vocês não vão conseguir ver. Mas, enfim, tá sol, graças a Deus. E aí me acordaram, porque eu tava tão cansada que eu desmaiei, assim. Não queria coelhar. Você tava comendo casquinha machucada? Qual que é? Olha, mais uma casquinha machucada. Ai, Lucas, como você é porco. Como, então? A casquinha não é machucada, pessoal. Acabei de tirar aqui. Olha a grossura, né? Ai, que nojo. Gente, vi a chá, ó. Esse aqui também dá cheio. Só que só parece que tem peito se eu ficar de lá. Não. Dois quilômetros dentro, com a minha correntinha aqui. Não sai, porque foi regulada. Shortinho. E é porque eu vou tirar. Pra não perder. Ai, gente, que delícia. Achei que não ia ter sol hoje. É? Pois é, por isso que eu sou assim, né, meu irmão? Meu Deus. Gravei 500 TikToks, eu acho que nenhum ficou bom. Mas, enfim, aí agora a gente vai tentar tirar mais fotos, porque ontem eu não me contentei, porque a gente não conseguiu tirar nenhuma foto. Ai, gente. O melhor é que eu tô com um pouco de rímel de ontem ainda. Você vai achar isso. Vai ficar panda. Eu vou virar uma pandinha, a gente vai entrar na água. Cochinha da coxinha. Bem como eu não chamo a tesoura. Cochinha aí. Gente, a água tá com uma delícia agora. Peguei um solzinho. A marquinha não vem, eu acho. Que vale a intenção, né? E eu tô com vontade de comer geladinho. Ó. Uau. Legal, bagulho que tá apanha aqui. É, apanha aqui. Gente, eu quebrei o meu óculos. E, ó, vou ter que voltar aqui, ó. Vou tentar desentortar, mas e daí se quebrar na escola, né? Beleza. Mas eu preciso enxergar, você sabe? Não, mas com cola, có. Cochou, papel, carpeirinha. Com cola, có. Gente, esse negócio aqui passou por aqui ontem e eu não comi. Eu tava com muita vontade. No chininho. Agora eu vou comer. Ai, que delícia. Nossa. Oi, pobres. Segundão, né? Nem percebi. A Ana. Ou grave você ou eu? Tá. Tá gravando? É pra dar, né? Gente, a Ana tem uma copinha anti-água. Vai, que vibe. Daí você tira um print. É isso. Olha que lindo. Que vibe. Boa, boy. E não para de gravar de novo. Cochinha, inha, inha, inha. Ai, gente, sair do mar agora de novo. Comer. Agora a gente vai subir lá no Cristo. E é isso. Nós falamos sempre vamos subir em algum lugar, porque a gente não vai subir lá no Cristo. Oi, pessoal. Estamos em... Sim. Vamos trazer. Em Guaratuba. Guaratuba. E em Guarinhentubu. 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 Nossa. Guarinhentubu. Não. Oi, pessoal. Olha como beijão é. Beijão é o que é. É o beijo. E no tronco. Gente, meu cabelo é só... Como é que ela pôde? A palha. Tá pura palha. Tá... Just palha. A palha é só que ela pôde. Mas eu... Eu sou... Tem gente... Eu sou uma beijão, então isso não é um problema para mim. Como é que é? A palha é a palha, né? A palha é a palha. O que é? Gente, eu tô fazendo curso, mas assim, o meu inglês é básico, tá? Estamos praticando agora. Quem nunca sabeu sabendo... Se você não fala inglês, não se preocupe. Porque eu vou traduzir esse vídeo para vocês, galera. O que você falou agora? É, vai, não é você o bonzão? Você falou? Eu falei que se vocês não sabem falar espanhol, tudo bem que eu vou traduzir o vídeo. Ah, vocês são muito boas, né? Eu não sei. Eu não sei o que dizer, eu só quero dizer que... Eu amo... Guaratuba. Porque... Eu tenho... Aqui é Ingrime. So many memories... Ingrime já é uma palha. No lugar. E... Eu estou muito feliz. Aqui é muito Ingrime. Aqui é muito Ingrime. Muito? Ingrime. 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 Ai gente... É, eu não lembro como é que é coisa... Escadas... Meu Deus, tomara que ninguém do curso veja esse vídeo. Olha que lindo! Maravilhos! Nossa, que dor nas pernas, gente. Quando eu ia para a academia, eu aguentava muito mais, tá? Vai! Como é que é eu indo? Não, é assim, ó. Pera, grava aqui, pera. Grave ela. E vai ter que subir lá em cima de novo. Ó, vai lá em cima. Vai. Vou te mostrar. Tá gravando já. Não, mas eu tenho que... Vai então. Não, burro. Ah, não sei o que lá. Era pra você ir lá em cima. Não, mas... De três em três, minha. Tá de dois em dois. É, foi mais ou menos assim. Está rastejando. Estou rastejando. Estou rastejando. Onde? Onde? Ali é do meio. Não sei. Estou dando tchau. Esses guarda são amarelos. Onde, louca? Ah, é ali? E a avó lá. A avó. A avó acabou de botar lá. Ai, que tudo, gente. Olha isso aqui. Obrigada, está vendo? Sem olhar aqui. Olha, gente, chegamos. Hey, guys. Olha que lindo. Gente do céu. Que paraíso. Eita, como eu estou de boa. Gente, 4% de boa. Meu Deus. Quando está acabando a bateria, eu com uma saída. Você viu, né? Gente, então, vim aqui finalizar o vídeo. Eita, que eu acabei de acordar. Estou com a voz rouca ainda. Enfim. Gente, olha como eu estou. Eu estou o próprio zumbizinho do Walking Dead. Mas, enfim. Vim aqui finalizar. Porque aquele dia eu não finalizei mais. Eu só gravei ali do açaí. Depois não gravei mais nada. Porque acabou minha bateria. E aí, no finalzinho do dia, a gente veio para casa. E, tipo, eu acabei não gravando. Porque eu dormi durante a viagem. E quando eu acordei, acordei no susto. Vou contar para vocês. Eu achei que ia... Gente, sério. Foi um susto muito grande. Tanto para mim, quanto para o meu irmão e minha cunhada. Que também estavam ali no carro, né? Obviamente. Gente. Eu acordei. Não dava para ver nada. Estava tendo uma tempestade. Tipo, acordei no susto já. Porque estava tendo trovão. Chuva muito forte. Vento, 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 vento. Porque teve uma hora que teve uma balançadinha no carro. Assim que eu já fiquei... Meu Deus do céu. Meu Senhor, me ajuda por favor. Meu irmão estava tentando sair ali da BR. Porque um caminhão parou. Ligou o alerta. É. Todos os carros começaram a ligar também. E aí os carros foram tudo parando. Todo mundo esperando a chuva acalmar um pouco. Para continuar a viagem, né? E aí a gente saiu até ali da BR. Encostou o carro no cantinho. Porque... Perigo, né gente? Vem um caminhão que não vê a gente. Porque não dava para ver nada ali. Mesmo com os alertas ligados. Tudo estava bem foda, sabe? O Lucas não estava conseguindo chegar ali no cantinho. Para a gente estacionar. Para sair da BR. A Ana teve que abrir o vídeo do carro. Entrando chuva, chuva, chuva. Daí ela falando... Meu Deus, estamos olhando o carro. E ele falando... Melhor isso do que... Né? E aí eu já estava muito desesperada. Estava nervosa. Não conseguia falar nada. Aí, gente... Esperamos aliviar um pouquinho. Assim, acalmar um pouquinho. E aí a gente foi para um posto de gasolina. Onde outros carros estavam indo ali. Tipo... Esperar a chuva passar. E a gente foi ali também. E aí... Quando passou a gente voltou para casa. Aí, ontem... Era para eu ter finalizado esse vídeo de manhã. Mas o que aconteceu de manhã? O Instagram deu bug. Deu bug. E excluiu minha conta. E aí eu entrei e desespero. Eu chorei muito. Pensei que ia ter que criar outra. Porque eu já estava com 40 mil seguidores lá, né? Então, tipo... É uma galera, assim... Né? Demais. E aí... Começar do zero. E eu já estava quase criando outra conta. Nossa, eu chorei hoje, gente. Chorei muito. Aí, bem no fim, era só um bug. Graças a Deus. Voltou o meu Instagram. Então, me sigam lá também. Porque eu postei fotinhas na praia. Que é uma raridade. E é isso, gente. Se vocês gostaram de acompanhar esses vídeos da viagem. Deixa muito like. Hoje eu vou voltar para Ponta Grossa se tudo der certo. Por que se tudo der certo? Porque estão bloqueando as BR, né? Mas isso ainda que meus queridos estão fazendo. Mas é isso. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Me siga no Instagram. Olha como eu peguei uma corzinha assim. Para separar para ver. Mas aqui eu estou tudo vermelha, gente. Enfim. Beijão. Vídeo toda semana aqui no canal. Essa semana teve muito vídeo, né, gente? Mas é isso. Fui.